Juninho, faz aí um tom de bossa nova aí, pra poder eu levar ele pra tomar café. Faz aí, Juninho. Aí, sente. É tudo. Peraí, que eu vou fazer bonitinho pro senhor, tá? Aí, ó. Ah, beleza. Gostei, Juninho, pode sentar. Hoje eu estou de príncipe. Você tá de príncipe. Deixa eu ver o príncipe. Nossa. Um rei, um príncipe. Então tá ótimo. Tá bonito, né, gente? Ele merece. Salada de fruta. Muito bonito. Tem aqui um bolinho, tudo especial pro senhor. E não é de mentirinha, né? Não, não é de mentirinha, não. Pode ser comido. Nesse ritmo, gostoso, bonito, um beijo. Tem gente ligando, participando, enquanto o padre isso vai degustando, tá bom? Aqui, ó, hoje é tratamento VIP pro padre Ulisses. Senta aí, minha dama. Sinto, meu querido. Antes eu quero dizer 0300, 210, 1210, em ritmo de festa. Quando comecei a andar teus passos, eu jamais imaginava seguir por tais caminhos. Aos poucos, nosso amor criou seus laços. Seduziste-me, Senhor, me encheste de carinhos. A vida dentro em mim ganhou sentido, vazio foi preenchido por teu profundo amor. E aos poucos, o meu ser, tu modelaste, tua vontade, tu mostraste, fizeste-me feliz. Hoje, és abrigo e segurança, o meu único tesouro, a música da vida. Contigo, contigo, o meu coração se lança, impelido pelo amor primeiro e sem meditar. E juntos, nós fazemos aventura, andar sempre à procura, de mares mais além. Atentos à missão que o Pai confia, construir a cada dia o reino de irmãos. Toma, minhas mãos por entre as tuas, me sustenta pela estrada que devo andar ainda. Te peço, te peço, que esta obra tu concluas. E o amor que a começou será meu céu moradão. É isso, Julinha. É que a gente pede a Deus de todo o coração, né? Que a gente possa concluir essa missão que Deus deu para a gente, né? E que Deus nunca deixe a gente solto no pasto, eu digo, né? Mas sempre coloque tanta gente boa ao redor da gente e nos ajude a cumprir essa missão até o fim. É o que eu peço a Deus, toma minhas mãos por entre as tuas e me sustenta pela estrada que devo andar ainda. Coisa bonita na nossa vida. E é isso, viu, Dani? O tempo todo a gente fica sonhando. Por isso que essa canção, ela toca muito fundo no coração da gente. Vem cá, padre, sentar comigo. Eu fiquei muito tempo sozinha aqui. O senhor foi cantar? Foi cantar uma música tão bonita. E esse trecho que o senhor fala, né? Deus não deixa a gente sozinho no pasto. Coloca a gente para o perto. Tem muita gente para o perto. Pois é, fala, eu sei que o senhor tem milhares. O senhor nunca ficou sozinho no pasto, porque o senhor sempre foi muito bem acompanhado. Quais foram as melhores companhias na vida do senhor que o senhor pode citar hoje, assim, uma experiência? Não seria muito fácil, até porque, além de ser centenas de pessoas, né? De repente eu excluo alguma que seja importante. Mas é claro que a caminhada da vida é... É muito interessante que, apesar da gente, muitas vezes, o que aconteceu comigo, ser arrancado da família, né? Ainda a minha família é o meu maior sustento. Meus irmãos foram meus pais, né? Meus avós. Então, eles ficaram muito presentes junto de mim. Então, e foram sempre os primeiros que deram todo o apoio, toda a força, né? Na pobreza de lutar, né? Eu já contei, acho que para você, o meu pai foi o primeiro incentivo, assim, forte para a minha perseverança. Porque ele me entregou no seminário Santo Afonso, entregou lá para o padre uma malinha muito simples. Com 11 anos, né? E, de imediato, ele falou para mim, meu filho, deu muito trabalho arrumar essa roupinha que a minha mãe fez na máquina de costura dela. Deu muito trabalho trazer você aqui. Olha, meu filho, fique ao menos seis meses no seminário. Se você voltar antes, eu dou uma surra. Então, você não tinha muita escolha, né? Aí, eu falei, não, não tem perigo essa surra, eu não vou tomar, não. Tá vendo? Vamos mostrar uma foto, gente. A primeira aí que a gente vai mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Ô, padre, que bonitinho. Olha, gente, o padre Ulisses, bebezinho. Lá na roça do quilombo, na beira do corno. O quê? Uns três aninhos aí, Dri, mais ou menos? Sentadinho com o meu peri lá, olha. Qual que é o nome desse cachorrinho? Peri. Peri? Exatamente. Estava sentadinho com o meu peri, ainda na roça, né? Lá nos macacos? Certo. Quilombo. Quilombo. Então, o Quilombo era exatamente o bairro onde eu nasci. Meu avô havia construído uma igrejinha de Santa Cruz. Ali era a nossa vida cristã, a nossa vivência toda se fazia naquela lugarzinha de Santa Cruz. E ali, praticamente toda semana, a comunidade se reunia. Não tinha padre. O padre vinha uma vez por ano lá, viu? Não sei como que foi pegar a vocação para o padre. E ali, exatamente, nós cantávamos o terço, o rosário. Assim, os homens todos em forma de caçador, ajoelhados no joelho só, né? E as mulheres de véu na cabeça e cantando. Ave Maria, cheia, cantava. E era o terço inteirinho cantado, né? O terço inteirinho cantado. Logo em seguida, fui para o piquete. E papai dizia assim, ah, meu filho, a minha vida, eu tive que pastar muito. Mas meus filhos, não vão pastar, não. Vocês vão ter que estudar. Olha que bom. Então, já foi uma outra realidade, né? Já mudou para a cidade. Mudou. Vamos então ver agora, vamos ver agora a próxima foto. Tem para a gente fazer uma carga. Pegamos fotos. Aí, ó, dia 11 de março de 1957. No seminário de Santo Aponso. Leitura da cartinha. Não é aquela cartinha? Não, não é aquela cartinha. É a cartinha que existe até hoje no seminário de Santo Aponso, né? E nós éramos três grandes turmas dentro do seminário. Uma grande turma que é chamada dos menores. E eu fiquei sempre nessa turma. Uma grande turma dos médios, daqueles que cresciam, ficavam adolescentes. E uma grande turma dos maiores, né? E é o tempo em que a gente fazia do seminário a vida integral nossa. Ali era estudo, escola, igreja, esporte. E cada um de nós tinha também um ofício. E eu virei barbeiro. Ah, o senhor virou barbeiro? Virei barbeiro. Mas o senhor escolheu ou o senhor que... Não, ali vinha tudo por obediência. Tinha que ser barbeiro. A gente era escalado. Vocês iam ser barbeiros. Ia você aprender a cortar o cabelo dos colegas. O senhor lembra de alguma história, de algum corte que o senhor fez? Eu lembro de alguma tragédia, entende? Então conta alguma tragédia aí pra gente, dessa época. Aquelas tragédias que você vai cortar o cabelo do coleguinha ali. É. A máquina engasgou. Ela não ia nem pra frente, nem pra trás. Ele começou a gemer com aquilo. Nossa. Eu tive que sair correndo buscar uma tesoura pra liberar a máquina da cabecinha dele. Padre do céu. Ele teve que ficar com a cabeça. Tá. Não. Cortei o cabelo, sabe? Mas aí eu percebi também que a profissão de barbeiro não era o meu negócio. Não era por ali que tinha que levar. Mesmo assim, durante muitos anos eu cortei o cabelo dos colegas. Mas era uma vida de... A gente interagia o tempo todo e de vez em quando levava umas tundas ali dos professores ou então dos formadores que nós tínhamos. Mas era muito próximo, uma proximidade muito grande entre os formadores, entre nós. Aí no Santo Afonso, 250 meninos. Olha, gente. 250 meninos. Era muito bom. Não acredito. Vamos mais uma foto, gente? Vamos lá. O álbum do Padre Ulisses. Olha que elegante. Esse era o tempo. Eu tinha meu irmão João Roberto. Ele formou-se sargento da aeronáutica. Ah. Essa é a formatura dele? É. Eu não creio que isso é a formatura, mas nós estávamos aqui. É a Aparecida. É a Aparecida? Eu não sei se foi a formatura dele. Foi o tempo que eu vesti a batina, sabe? Porque a gente saía do seminário, terminava o segundo grau e já recebia a batina. Ah, tá. E ele já estava com a sua farda de sargento. Depois ele passou a vida toda dele na Amazônia, bem na fronteira com a Colômbia, bem isolado, né? E a saúde dele foi se deteriorando. 48 anos, infelizmente, partiu esse João Roberto. Mas era também um doce de irmão, uma dedicação imensa, sabe? Um amor, um cuidado tão grande com a família. Em parte, né? Ele me deu tranquilidade para viver no seminário, porque ele ajudava a manter a família. Olha que bom. A criançada toda. Legal. O senhor tem quantos irmãos? Nós somos seis atualmente. Vamos falar os nomes? Éramos sete, né? Então, tenho eu, Antônio Carlos, meu irmão. Em seguida vem Maria Onísse, aí vem a Dorinha, que a gente chama, Maria Auxiliadora. Vem a Maria de Fátima e vem a Regina Auxiliadora. A Regina Regina. É. Tem toda essa turma aí, graças a Deus. Tem mais uma foto para a gente mostrar para vocês, gente. Para a gente saber mais da história e vida do Padre Ulisses. Então, aqui foi a minha profissão perpétua. Quando eu fiz, a gente faz uma consagração temporária por três anos, né? Para ver se realmente confirma. E depois de três anos faz a consagração perpétua. Terminado o momento em que a gente realmente se decide, faz a profissão perpétua. Eu não me lembro muito bem em que ano que foi, mas deve ter sido em 1966 que eu fiz a profissão perpétua. E se não me engano, o bicho era Dom Couto. Pregou o retiro para nós, magrinho, magrinho. Pregou o retiro e eu fiz ali a profissão perpétua. Muito legal. Vou levar o senhor para passear agora. Atenção, vou levar ele para passear, gente. Vamos lá? Para onde? Vamos passear ali na frente, dar uma voltinha. Ô, gente, olha que coisa boa. Dá a mão para mim. Estou carente do senhor hoje. Né, Juninho? Chegar aqui perto do Juninho. Juninho também está tomando um café. Aí, vamos. Velho precisa ser escorado. Não me deram bengala. Ah, e aí, padre? Cid Ney Santos, esse recado vai para um homem muito querido, que transmite verdade e muita fé. Parabéns, Padre Ulisses. Deus lhe dê muita saúde para transmitir essas palavras. De sabedoria própria de um ser iluminado. Minha admiração e agradecimento por conhecê-lo, mesmo que pela TV. Tomara que a gente possa se abraçar um dia, Sidney. Santos não é tão longe de Aparecida, né? Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Sérgio Serpa, do Rio de Janeiro. Querido, Padre Ulisses, parabéns. Tirei com o senhor em fevereiro de 22, numa das terças-feiras, que são seus dias de celebração. Devido à lotação da Basílica Histórica, ficamos na sacristia. E eu sentia muita dor, porque tem um problema ortopédico. Quando ouvi sua voz, me emocionei muito. E quando a missa acabou, esqueci a dor e corri para o salão para vê-lo pessoalmente. Esse ano, infelizmente, não tive como ir na casa de nossa mãe. Porém, em janeiro, se Deus permitir, estarei aí para abraçá-lo e sem máscara. Venha mesmo, Sérgio. Muito obrigado. Meu Deus, Deus o abençoe. Wagner Bianchi, de Jundiaí, São Paulo. Oi, Wagner. Padre Ulisses, o senhor se alegra em ter o senhor nessa terra, pois ele realmente precisa de pessoas como o senhor. Por isso, o senhor está comemorando mais um aniversário, pois o senhor Deus o ama e precisa do senhor. Parabéns, a paz do senhor Jesus Cristo. Amém, Wagner. Obrigado de coração, Wagner. Nossa Senhora abençoe muito você, né? Elaine, de São Caetano do Sul. Bom dia, Padre Ulisses. Parabéns. Que Deus, em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom que o senhor deseja e merece. Muita alegria, paz, saúde e felicidade. Feliz aniversário, vida longa e feliz. E um beijo para você, Elaine. Muito obrigado. Denise Cavalieri, de São Paulo. Bom dia, Dani e Padre Ulisses. Feliz aniversário, Padre Ulisses. Muita saúde e paz. Obrigada por ser esse missionário tão especial, que nos inspira, ensina e ajuda a aumentar a nossa fé em cada palavra que o senhor fala. Obrigado, Denise. Muito obrigado. José Inês, de Contagem. Grande, Padre Ulisses. Não é tão grande, mas vamos lá. Grande sabedoria, grande simpatia, grande dos ensinamentos. Deus lhe abençoe rico e profundamente, hoje e sempre. Parabéns, Padre Ulisses. Muitas alegrias e vida longa. Muito obrigado, José Inês. O mesmo desejo também para você e para toda a sua família. O Gilberto e a Marli, os nossos amigos de Santo André. Bom dia, Padre Ulisses e Dani. Desejamos um feliz aniversário ao Padre Ulisses. Que Nossa Senhora Aparecida o proteja sempre com o seu manto protetor. Que assim seja, Gilberto, Marli. Muito obrigado, viu? A Rosana dizendo, parabéns, Padre Ulisses, pelo dom da vida com 80 anos de felicidade, saúde e bênçãos. Que assim seja, Rosana. Deus te ouça sempre, viu? Amém. Cida Faria, lá de Poções, Bahia. Bom dia, Padre Ulisses. O senhor é muito abençoado, transmite alegria, bondade. Eu te admiro muito. Parabéns. Que Jesus e Nossa Mãe Santíssima cuide do senhor com muito amor e carinho. Olha, Cida, ela está até cansada de tanto cuidar de mim, viu? Que cuidado bom. Nossa Senhora é rica de ter o senhor. Vamos cantar um pouco? Pega meus papéis. Pega, traz o papelzinho dele. Enquanto traz o papelzinho dele, a gente está aqui, olha, convidando você a participar. Um beijo para quem está chegando. Obrigada. Pega aí para ele, cá, fazê um favor, papelzinho dele, que tem a música. E você participa com a gente, 0300, pode trazer aqui, pode trazer. Pode, entra aqui, fica tranquilo. Isso, senhor. Essa aqui, Padre? Isso. Vamos lá. Que hoje começa o Congresso Mariológico, depois a gente vai falar sobre isso também. Tem mais história do Padre Ulisses. Tem, se Deus quiser, né? Mais uma coisa importante na nossa vida é a gente estar no coração da mãe. Por isso que esse pequeno texto, eu coloquei uma música nele e a gente tem cantado sempre. Exato. Vamos lá, Julinho. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar. É onde o filho está. É onde o filho está. Pois é, eu quero estar no coração da mãe, porque é lá que está Jesus. É onde o filho está, certamente. Obrigado, Julinho. Muito bom, gente. Muita história boa, que a gente está celebrando os 80 anos do Padre Ulisses. Ele que tem uma história belíssima e nos ensina a cada momento, né? Isso. O senhor vai contar umas histórias para mim. O senhor falou que quer comprar esse programa? Conta para mim o porquê. O que você quer fazer? É um programa leve e bonito, né? Ah, eu também acho. É um programa cheio de janelas, que a gente, se cansar de alguma coisinha, imediatamente vem algo alternativo. E mais gostoso, interage com quem está assistindo, dá essa possibilidade, né? Eu creio que é um momento, na manhã das pessoas que acompanham, assim, um momento muito positivo. Um momento que já joga a pessoa para o dia, né? Com a cabeça erguida, né? Com a certeza dessa proteção. Porque, queira ou não queira, a televisão, tudo bem, nós somos personagens aqui. Mas quem realmente por trás se faz presente na vida das pessoas é Nossa Senhora. É. Sente-se a presença de Nossa Senhora que está, entende? Veio lá de Aparecida, chegou aqui em casa. Então, é realmente um Nossa Senhora Aparecida presente dentro da minha casa e quase que conversando comigo. Eu dizia sempre durante a pandemia, é como se a Basílica tivesse entrado dentro da sua casa, entende? E você sente essa, esse respiro, essa oxigenação do dia. Eu acho que a gente respirar bem não é só depende do pulmão, não, depende da alma. Quando a alma respira bem, a gente se enche de muita coragem, enfrenta o dia, entende? Mesmo mancando um pouquinho, mas enfrenta bem o dia. É, é. Então, eu acho a bênção da manhã, tem esse nome bonito, é uma bênção de verdade na vida de quem participa desse programa. Deixa eu ver, né, padre? Exatamente. E começa tudo com a nossa equipe que faz com todo carinho. Nossa, a gente fica super à vontade, né? Aqui a gente não tem esse negócio de faz assim, faz assado, no sentido assim de ficar escondendo as coisas. A gente fala aquilo que a gente sente. A gente faz, a gente come, a gente dá risada, a gente chora. Quantas vezes já choramos, já rimos? Apesar de ter a Adriana sempre cochichando no ouvido da gente. Aqui, a Adriana, cuidando tão bem da gente. Somos fã dela, né? Ela está sempre criando, orientando todo o programa. Mas, de qualquer forma, entende? Não fazemos teatro aqui. A gente está simplesmente colocando aquilo em que a gente acredita. Não é absolutamente uma novela, não é nada disso, né? E é nesse interagir com vocês que a gente procura, de fato, fazer parte da grande obra de evangelização do Santuário Nacional. E que é a grande obra de Nossa Senhora de poder evangelizar, né? E você que faz isso. Vamos de mais fotos? Espera aí que eu vou puxar mais assunto aqui com ele. A gente vai mostrar agora essa foto, olha. Quem é? Ah, sim. Ah, meu papai, minha mamãe. E eu sendo a primeira missa, é a primeira missa que eu celebrei na vida. Primeira? Onde que foi? Em Piquete, Igreja de São José, onde eu era coluíria. O senhor tinha quantos anos? 25 anos apenas completo. Completei em novembro, fui ordenado em dezembro, 22 de dezembro. E lá foi a ordenação. Aliás, a ordenação não. A primeira missa. A ordenação foi em São Paulo. Lá foi a primeira missa. Qual o nome dos seus pais? Seu Silvestre José da Silva e a Dona Maria José da Silva, mas que era tratada carinhosamente de Dona Filinha, né? Era Dona Filinha e Seu Silvestre. Meu pai... E a missa, conta pra nós detalhes, assim, ó. O senhor gostava, o senhor estava nervoso? Como que ia celebrar a primeira missa na vida? Não, eu acho que eu estava pretencioso, sabe? É? Naquele tempo, quando se celebrava a primeira missa, colocava ao seu lado um outro padre pra você não errar nenhum gesto. Pra ele ficar cochichando, tipo Adriano. É, mais ou menos com Adriano, né? Mas eu quero ir ao lado de você, pra você não errar nenhum gesto, tudo direitinho. Pior ainda, já cortava a sua missa porque colocava um outro padre pra fazer a humilhinha, o sermão. Ah, não era o senhor? Não. Mas eu não me conformava com aquilo. Eu falei, é minha primeira missa. Já podia fazer em português. A maravilha foi essa, né? A gente ensaiava tudo em latim, mas já podia fazer em português. Eu falei, aí, em português, nessa igreja onde eu fui, coroinha, eu quero falar pro meu povo. Aí dispensei o cochichador aqui de lado. Eu falei, não precisa que eu sei celebrar. E dispensei o pregador também. Falei, não, a missa é minha, eu faço a humilhinha. Ah, o senhor botou essa moral já na primeira missa. Na primeira missa, eu já falei, muito obrigado, não precisa ninguém ficar cochichando. E o senhor falou antes da missa? Nem. O senhor já falou isso antes da missa? Exatamente. E pronto, eu falei, deixa o cidadão que quiser ficar aí pregando no meu lugar, deixa de lado, ele vai escutar. Aí ficaram lá, o parque, tudo mais. O senhor falou pra ele, aprende comigo, assim que o senhor falou? Não, não cheguei a falar. Tanta pretensão não tinha, não. Mas pronto, eu realmente fiz a minha missa ali, entende? A primeira missa, saiu. Saiu, assim, uma missão muito piedosa, o povo cheinho. Quando eu tinha sido coroinha, né? Aquela alegria das minhas tias, avós, todo aquele povo. E a partir daí, então, eu bati asa por conta própria. Falei, não vou mais... Aí já era. Não, não era, né? E até hoje, uma das coisas que eu acho mais interessantes, que a gente, ao longo da vida, evidentemente, a celebração é sempre uma interação, né? Eu acho que, às vezes, alguns padres acham que celebração é ficar lendo o livro. Não, é uma interação entre a Assembleia e o sacerdote. Você vai fazendo aqueles gestos que repetem a presença e o gesto de Jesus, né? Mas não tem que ficar agarrado lendo ou, então, gaguejando algum texto ali. Não há necessidade, né? E, às vezes, eu brinco com algum bispo e falo, eu acho muito interessante. Você passa a vida inteira celebrando a sua missa tranquilamente com a sua comunidade. Vira bispo, põe um chapéu na cabeça, que ele deveria deixar lá na porta da igreja, põe aquela bendita mitra, e aí tem que ficar um cerimoniário cochichando no rio dele. Vai pra direita, vai pra esquerda, põe isso, tira aquilo, né? Falei, parece que a gente vai desaprendendo com o tempo. É o contrário, né? Quando deveria se tornar a coisa mais espontânea, né? E já decorada, sabe? Porque, você veja, determinados trechos da missa, eu não preciso mais ver livro. Eu sei, de cor e salteado, dormindo e acordado, né? Mas, eu acho muito curioso, vejo alguns colegas que vão rezar a missa pela quinquagésima vez, sabe Deus quando? E estão ali, ó, em cima do livro. Mas o senhor tá ensinando. Deixa eu tirar o açuquinho do peito e vai lá cantar pra nós um pouco. Pra cantar de novo? É bem bonito, hein? O microfone tá lá e a letrinha também. A musiquinha dele aí, gente, ó. Acolher bem também é evangelizar. É tão importante a gente acreditar nisso. Não é falando apenas, mas primeiramente acolhendo. Onde se acolhe, começa a evangelização. Vamos lá, Juninho? Acolher bem, acolher bem, também é evangelizar. O teu sorriso, a tua atenção, o teu abraço, a tua oração, também é evangelizar. Acolher bem, acolher bem, também é evangelizar. Também é evangelizar. O Espírito e a esposa dizem amém. O Espírito e a esposa dizem amém. Vem, 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 vem. Vem, vem, nos trazer a paz. Vem, vem, nos dar amor. Vem, vem, ilumina a nossa vida, Senhor. O Espírito e a esposa dizem amém, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Bonito, vem Senhor Jesus. E olha gente, como eu disse, hoje a programação da TV Aparecida está especial, ainda mais 80 anos do Padre Ulisses. E eu quero convidar você, olha eu estou olhando para outra câmera que é visita aqui, desculpa. Vamos cantar parabéns, eu quero convidar todo o estúdio, toda a equipe para a gente cantar, vem Bonito? Vamos lá? Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus. Proteção de Maria e as bênçãos de Deus. A bênção especial. Então tá bom. Que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intenção da mãe aparecida, de seu esposo São José, desça sobre nós, sobre nossas vidas, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! Vamos lá gente, um beijo, feliz aniversário. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês. Tchau gente! Tchau. 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 Tchau.